Mais perto do monte Mais perto da face Me assusto com o peso da tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte E o medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer, mas és Só vai meu lugar E me faz entender E a tempestade é você A chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz fermer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Então me tira o medo O que me faz dizer, mas és Só vai meu lugar E me faz entender E a tempestade é você A chuva forte é você A chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz fermer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você É tudo sobre você É tudo sobre você Então me tira o medo Então me tira o medo E o que me faz fermer as pernas é você E o que me faz fermer as pernas é você Vem me visitar hoje aqui Não quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito Santo Espírito vem Espírito Santo Espírito vem 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 Dando o medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo a conhecer Eu quero viver algo novo São Deus de outubra, sem conforto São Deus de outubra, sem conforto Segueira, segueira São Deus de outubra, sem conforto São Deus de outubra, sem conforto Segueira, segueira São Deus de outubra, sem conforto São Deus de outubra, sem conforto Segueira, segueira Eu sou o Espírito E quando eu planejo me mostra se é bem melhor o teu plano Com misericórdia me toca, se derrama um mudaça em mim E diz que nesse humor do amor E ao meu respeito eu sei que só tem pensamentos de paz Porque eu saco e vícios eu posso andar sem olhar para cá Eu não compreendo o tamanho, a vontade que está sobre mim Eu desconheço o humor do amor O amor é esse Eu não compreendo o meu coração Eu não compreendo o meu coração Eu não compreendo o meu coração, eu não compreendo o meu coração Eu não compreendo o meu coração, eu não compreendo o meu coração Para mim Para mim O meu coração vai ser recebe, ou tem entendimento no meu coração E quando eu planejo me mostra se é bem melhor o teu plano Com misericórdia me toca, se derrama um mudaça em mim Eu não compreendo o meu coração, 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 eu não compreendo Eu despremeço muito amor, assim Que amor é esse, graça incalculável Não tem interesse, não quer dar um próprio amor O que é amor, o que é interagável, a mim Para mim, te arpares desse amor Já não ponemos em ti, ou vistos em rendos Não importa o que é o que é, o que é, o que é, o que é, o que é? O que é que é, em meus braços, isso é um espaço para mim Para mim Nada para eu colocar meu lugar em mim E nem para eu colocar meu lugar em mim E a minha mão e sua glória São o meu abençoador Me conectou o sol louco Eu me deixei Quando me acabo um pouco de rindo Eu me metei um salgado e pão Pois o meu abençoador me tirou o medo Com as sandálias para suportar e pedir Pois o meu abençoador me tirou o medo Não vou a sandálias de si Eu me despedi dos meus pães Eu queimei minhas carroças E eu Afundei meus barcos no pão Eu me despedi dos meus pães Eu queimei minhas carroças Eu me despedi dos meus pães 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 Se inscreva no canal 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 E você 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 E você